14.000, Vulcrum Rotor 1-1, Verge, 258, 5000 Pode ter sido o Mirage, viu? Foi pro pau É, do RWA E aí, alguém sabe como usar o rádio alternativo no F5? Muito sempre, né? Eu não sei exatamente como eu fiz, mas eu fiz com o SRS, eu não me lembro exatamente Copy Positivo Tá bom Overlord Zombie 3-1, Shopping Parece Mirage, 33 mil, caralho Deu Ainda bem? Vai Baixo, baixo Tá vendo? Dale, dale, dale Explodiu, cara Loco Fox Nossa LINcy 2-1-1 Red, rock, 3-1-5 10-6-000 Hot, fish carbon Cigar 1-1 Merge Audaz, troca Sua Tem alguém tem que fazerية Integrada Rotor 1-1 papier ı Ele soltou também Ele soltou também, não soltou não Progboi Dessinatura aqui, cara, do Sidewinder Cyber Mas tem mais um cara ali Nossa, deu um lag nervoso Magic, now get ready, check Tô vendo Longe Puto, fly, am I-5 Angus, 13, bounce, merge, 1 mil Não, eu não vou soltar aqui que eu vou perder o míssil O que? A terceira jazza, 13 Ok Pegou Explodiu, desgraçado Angus, 13, close to the air is 12 miles for the east 326 for 6 Tally Tally Não deu uma agenda, não Tô vendo, tô vendo Posto 1,1 Mosh, Magic, Bra 3,19 15 miles Tally Pjob O Q Tally Tô com ele na mira aqui Só não deu Sai no mira aqui Tally 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 13 On the nose Tally 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 o da direita o pegou o mais alto então, o da esquerda 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 Eu tô vendo o cara sendo metade nele Tá nas suas asas Isso Não é frogfurt não Fishbad Não deu o merge, cara? Tô no fishbad Tô no fishbad Cara, não deu o merge, cara Mas é o fishbad meus asas em delta Boa, dá Vou assistir essa de camarão Nossa, cara Senta Mas Então fudeu, o que eu peguei é o contrário Esperar você pousar Eu posso ir logo atrás I'm so sorry, fuck Positivo Vamos fazer a perna aí, já vou pousar 111, Magic, Farron 0056, 30,000 feet Hot, fishbad Quai color 111 Tchau 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 Tchau